a paz do Senhor, o amor de Deus estamos aqui diretamente na nossa sede hoje domingo vamos adorar o Senhor mas já chegamos compartilhando, daqui a pouco alguns seguintes da casa, vamos estar aqui adorando o Senhor, juntamente com o bispo José André Oliveira vai compartilhando marcando o máximo de pessoas, vamos glorificar o Senhor, aleluia creia que Deus não vai deixar essa luta te matar creia por tudo isso e a passar e fazer-nos cantar vamos adorar o Senhor, aleluia eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar ou mais pregação que seja a situação com toda a imensa na palma de tuas mãos pregação que não vai deixar essa luta me matar o desespero me tomar por uma expressão por uma expressão que seja a situação com toda a imensa na palma de tuas mãos ali na palma de tuas mãos enfim Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da univeramida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que o produto da univeramida, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que feche as portas dos tempos, ou que falte o alimento, eu não vou deixar de te adorar, porque sou adorador, você pode declarar, porque sou adorador, porque sou adorador. Declare nesta noite, que nada vai te impedir de adorar, nada vai impedir com que o seu louvor chegue até os céus nesta noite. Eu já quero convidar, o tempo é curto, eu já quero convidar aqui a Edilane, que vai estar louvando ao Senhor, e você vai adorar a Deus juntamente com a serva do Senhor, que vai estar glorificando ao nome do Senhor. Você está na tua casa, dê uma salva de palma bem forte, e receba a serva do Senhor, que vai estar adorando ao nome do Senhor. Cumprindo as mãos capazes em Jesus, amém? Amém, igreja? Em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus, eu creio que essa doença que está afetando todos os países, já vai passar, porque Deus é conosco. Se nós cremos, já vai passar essa luta, amém, igreja? Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando o crente sorrindo, de repente pode até pensar, que o crente 24 horas, vive sempre junto pra chorar. Mas há uma diferença, quando o crente enfrenta os problemas seus, é que o crente não chora pelo mundo e fim, ele chora pra Deus. Seu pranto no céu é o medo, e você pode responder, E mesmo que seja sugerido, Deus sabe qualquer gemido, eu tenho que ver, E logo, Espírito Santo, mais consola o coração sentir, e é por isso que o crente só chora, pra Deus ouve. Quem chora pra Deus sem resposta, Porque Deus não suporta, Pela lágrima, Crente tão latim, O céu se promove na hora, E vem a vitória, E não há no mundo que ele possa impedir, Uma lágrima pra Deus é uma frase, E só Deus tem o poder de interpretar, E o vento chora pra ele, Porque sabe, Ele é o único que pode consolar. Seu pranto no céu é o ouvido, E Deus te põe a responder, E mesmo que seja um gemido, Deus sabe qualquer gemido, Entender, E logo, Espírito Santo, Mais consola o coração sentir, E é por isso que o crente só chora, Pra Deus ouve. Quem chora pra Deus sem resposta, Porque Deus não suporta, Pela lágrima, Crente tão latim, O céu se promove na hora, E vem a vitória, E não há no mundo que ele possa impedir, A lágrima pra Deus é uma frase, E só Deus tem o poder de interpretar, E o crente chora pra ele, Porque sabe, Ele é o único, Ele é o único que pode consolar, A lágrima pra Deus é uma frase, O céu se promove na hora, E não há no mundo que ele possa impedir, O céu se promove na hora, A lágrima pra Deus é uma frase, Amém. Eliette Souza, também o Márcio Ferreira, Zélia Freita, missionária Rosimeire Ribeiro, o Vitor Alexandro, Aline Dias, Júlio César Crispim, ele está dizendo, estou assistindo. O Vitor Alexandro está dizendo, glória, Marli Gonçalves dizendo, glória a Deus, Rosimeire Ribeiro, glória a Deus, Viviane Martínez dizendo, a paz do Senhor, Marli Alves dizendo, glória a Deus, Jéssica Ramos, a nossa diaconisa, dizendo a paz, Marli Alves dizendo, eu creio em nome de Jesus, Daniela e Gonçalves dizendo, oh glória. Mais uma vez, aqui a diaconisa, Daniela dizendo, a paz do Senhor Jesus, olha o tic tac começou, já começou o dedinho apontando para cima, vai curtindo, vai compartilhando, novamente chega aqui, Marli Alves dizendo, a paz do Senhor, glória a Deus, Pastor Douglas, Pastor Douglas está dizendo, estou assistindo, paz do Senhor, Pastor. Marli Gonçalves dizendo, Marli Gonçalves dizendo, lindo louvor, daqui a pouquinho, a cantora vai estar louvando mais, um louvor, olha só, daqui a pouquinho nós teremos, é, Luiz Fernando, olha só, quem estava com saudade de ouvir também, a nossa querida cantora, é, meu irmão, ela vai abalar tudo, daqui a pouquinho, hein, daqui a pouquinho, pouquinho, a Raíssa vai estar louvando ao Senhor, também está, é, é, a Grêmio Civieira dizendo, a paz do Senhor, paz do Senhor, novamente, Rosimeire Ribeiro dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus, glória a Deus, aleluia, a Jéssica Moraes está dizendo, estou assistindo, Marli Gonçalves dizendo, Deus abençoe, aqui, a Grêmio Civieira dizendo, glória a Deus, Janaína Malheiro dizendo, estou assistindo, e muita gente, muita gente, após o cantor, eu volto falar novamente com você, vai mandando, vai compartilhando, alô, povão de Cuiabá, está acesa a chama aí, então vai compartilhando, e vai nos chamando, eu quero o povão de Deus, agora, entrando e curtindo esta live, cantou Luiz Fernando, chove Luiz Fernando, vai sacudir o raial, isso, dá glória a Deus aí, olha, tem um grupo de irmãos aqui conosco, não é culto, não é culto, é apenas um culto live, viu, não é culto, não é culto para o público, mas mesmo assim, não teve como não, olha, tem uns irmãos ali, todos ali, dentro dos requisitos, que o Ministério da Saúde, está exigindo da gente, por gente, não é, São Luiz Fernando? Senhor Deus, eu me chamo alegre, Senhor, eu te abençoe a Deus, amém? Eu te abençoe a Deus, 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 eu te abençoe a Deus. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocaram o teu coração, se lançaram você numa copa, que perdiu, perdeu a prisão. Se tentaram matar os seus sonhos, sufocaram o teu coração, se lançaram você numa copa, que perdiu, perdeu a prisão. Não desista, não pare de querer, os sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de mudar, não pare de adorar, levanta os seus sonhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos. a sua visão. Receive a cura, recebe a visão. O som de honra a Deus, o som de praqu 읽imar, o som de multiplicação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se tentaram Mataram o seu sonho Sufocando O teu coração Se lançaram Você Numa copa E ferido Perdeu a visão Se tentaram Mataram O seu sonho Sufocando O seu coração E lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Resalta seus sonhos e se vê Deus está esclamando seu sonho A sua visão Recebe a cura Recebe ao céu O som de onça tia O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura, 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 cura Recebe ao céu O som de onça tia O som de conquista O som de multiplicação Recebe a cura Em nome de Deus Olá meus irmãos E o povo está assistindo Deixa eu ver quem mais aqui Maria Aparecida Ela disse estou assistindo Missionária Josiele Manda uma carinha aqui De glória a Deus Aleluia Manda fogo O povo manda Daniele Gonçalves Manda também uma carinha Com dois coraçãozinhos A boca aberta É isso aí Deixa eu ver aqui Muita gente mandando Um fotinho aqui É Erwin Luiz O nosso pastor Também mandou aí Uma mensagem Marle Alvi Só os verdadeiros Adoradores É isso aí Servas de Deus É Mais uma Outra irmã aqui Janaína Mareiros, saudade dos cultos, Maria Carvalho, louvado seja Deus, Deus é fiel, é verdade, Marlin Gonçalves, ela diz assim, estamos assistindo, saudade do culto, e maravilha, Josiel Jorge, a missionária, diz assim, a paz do Senhor, aí Marlin Borges, ela está dizendo, estou assistindo, paz do Senhor, Marlin Borges diz, paz bispo, paz do Senhor, minha filha, Everton Luiz, pastor, dizendo, paz do Senhor Jesus, Rosângela Lima, ela está dizendo, estou assistindo, novamente a irmã de Aconisa, Daniele, aparece dizendo, estamos aqui louvando ao nosso Deus, o nosso Jesus, todos juntos louvando a Deus, Marlon Rodrigues, dizendo, eu estou assistindo, a Maria Aparecida, aparece dizendo, também a paz do Senhor Jesus Cristo, seja com todos, amém, mais uma vez aparece aqui Marlin Alves, acompanhando Marlin Alves, Ademir Porfírio, pastor Ademir dizendo, eita glória, novamente a Marlin Alves, dizendo, glória, 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 aleluia, já vou encher do mistério aqui, hein, Marlin Gonçalves, dizendo, mi, mi, que que é isso, mi, mi, hein, eita glória, olha só, muita mensagem, muita mensagem, vamos ouvir aqui, a nossa jovem, que a igreja está com saudade, uma das cantoras que tem apimentado a nossa capital, a Raíssa, vai estar louvando a Deus, depois a Bispa Josi, e fechando com a pequena cantora, Edilene, jovem Raíssa, louva o Senhor, e você ó, olha só, coraçãozinho subindo, dedinho apontando para cima, mensagem, eu quero receber uma chuva agora, eu quero receber uma chuva, de curtição, de mensagem, e você vai estar dizendo, eu estou no culto, agora! Alegria, vamos adorar a Deus! Alegria, vamos adorar a Deus! Alegria, vamos adorar a Deus! Me falaram de um lugar De um lugar muito distante Deve me falaram de um lugar Onde o rei dos reis está A reinar onde o todo poderoso está Aceitado em seu trono Recebendo a adoração Que vem do nosso coração Santo, santo, eu virei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Para sempre estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o brilho Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Sempre, sempre E nunca mais voltar Hoje eu sei Que esse lugar Não se pode comparar Comparar Pois se queres É o que não falta E coroa Até Deus Ali Voarei Com os anjos Cantarei Com os anjos E pra sempre E pra sempre Então diremos E pra sempre Cantaremos Santo, santo, eu virei Cantar quando eu passar Os portões celestiais Com os anjos Para sempre Estarei Vem juntinho Vem ao lado Do meu rei Cantando o brilho Em adoração Em louvor Senta sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Senta sempre E nunca mais voltar Aleluia Em adoração Em louvor Senta sempre E nunca mais voltar Em adoração Em louvor Muita gente Participando Que melodia Bonita Muitos Partiram Né E está aí Aguardando O momento Em que vai Entrar Pelos portões Celestiais Vai curtindo Quero mandar um abraço Aqui para o pessoal Que está mandando mensagem A missionária A missionária A irmã Marlin Diz bispo Ora pela irmã Jacinda Ela sofreu um acidente Teve um derrame Né Deus vai ao encontro dela Para curá-la Minha filha João Carlos Está dizendo Paz do Senhor Amada igreja Deus abençoe Josias Missionária Josias Está dizendo É fogo Ana Flávia Mandou Um anjinho Com a mãozinha Para o céu Glória a Deus A Camila Oliatomari Ribeiro Está assistindo Estou assistindo O Ricardo Chanoaro É o Ricardo É o presbito Ricardo Deus abençoe Ricardo Família Está assistindo Agora nesse momento Agora Também O Gabriel Molina Está assistindo A Maria Borges Está assistindo E agora Nós iremos receber A bispa A bispa Minha esposa Vai estar louvando A Deus E em seguida Nós iremos Ouvir Uma vez mais A irmã Cantora Mirim A irmã Edilane Olha queridos Não é o culto Mesmo assim Nós temos Um público Aqui participando Tá Agora O povo de Deus Adora o Senhor No meio das dificuldades Eu acredito Que semana que vem A coisa vai melhorar Hoje Tem muita gente Entregando E agora Você vai curtindo Vai curtindo Vai curtindo E vai comunicando Bispa Josi Louvando ao Senhor Primeiro Os nossos irmãos Presentes Os nossos irmãos Que estão Do outro lado A nos ver A nos ouvir Eu quero dizer Que estamos Muito felizes Porque estamos Amigo Dentro Até o qual É um sagrado O louvor E a adoração Ao nosso Deus Então enquanto A situação Que você esteja Em toda a sua dificuldade Plame Chame pra ele Pois Jesus Que é o meu Deus Para te ajudar Quando Nos momentos De dor Se faltar o amor Até mesmo Irmão É só Chamar Por ele Então Convidar Só por Por É só Chamar Por ele E Toda a vida Encontrarás Porque De todos É Senhor Todo Amor Príncipe Da paz Quando Tudo se torna Tão triste Quando a paz Não existe E tudo É sonhar Quando Tudo se torna Tão triste Quando a paz Não existe E tudo é sonhar Até caio pelo chão É só Chamar Mulher Então Então Pegar Sua Mulher É só Chamar Mulher E Não A Mulher É só Chamar Chamar Mulher Todo o amor, príncipe, querida, paz, amor É só chamar, por ele, chão, chão, creio Então, velha, sou do mundo É só chamar, ó Cristo E toda a vida e toda a paz Porque de todos é Senhor Todo o amor, príncipe, querida, paz Porque de todos é Senhor Todo o amor, príncipe, querida, paz Ele está aqui, Ele está aí Oh, sinta a presença dEle Receba a cura, receba o poder de Deus Na tua vida, na tua casa, na tua família Seja abençoado Glória a Deus Mandando umas carretinhas de alegria aqui E o povo, olha só, João Carlos dizendo glória a Deus Elisângela Goi A diaconisa, paz do Senhor, paz do Senhor Novamente ela fala glória a Deus Aleluia Silas Ribeiro dizendo paz do Senhor Jesus Estamos assistindo Ana Flávia Nantes está dizendo obrigado Jesus Maravilhoso Aleluia Glória Glória Aleluia Glória 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 aqui hein, Tiago Nathalie, está dizendo estamos assistindo estamos assistindo a Josiele Jorge está dizendo não dá de ler direitinho aqui o meu celular está descarregando a bateria aqui mas está dizendo um monte de glória, um monte de aleluia aqui viu minha gente a Adriele Stephanie, está levantando a mãozinha para o céu, isso minha jovem vai glorificando a Deus aí viu Ana Flávia mostrou aqui umas carinhas, chorando de alegria e tanta gente, olha só, tantas mensagens vai mandando, vai mandando, vai mandando vai mandando, aqui não é a roleta da sorte não, mas é a casa da bênção a casa do Senhor, vai mandando vai curtindo, vai curtindo, vamos agora receber ela, a pequenina pentecostal canelinha de fogo pentecostal ela que tem a unção do cântico ela que já nocauteou o diabo várias vezes e agora com vocês Aê Johnny ae 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 e ae A CIDADE NO BRASIL 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 Adore, adore, adore meu irmão Adore nessa situação, mesmo que seja passão Adore ao Senhor Esse adorador já amanhece adorando Esse adorador já terminar esperando Esse adorador quando lança a boca Mas se quer de ser vencer Esse adorador já tem momento e nem hora Porque adoram, ele se é que adora Porque sabe que sua adoração Pode a mão de Deus Pode a mão de Deus Pode a mão de Deus Adore Não importa a situação, somente adore ele Agradeço a minha noite Adore a Deus Nós estamos transmitindo um culto diretamente aqui do altar da chama missionária Com alguns cantores levita Aqui da casa de Deus Eu sei que Deus tem uma bênção para você Dentro de 10 minutos Eu vou trazer uma palavra aqui para o seu coração Você que está nos assistindo Quero mandar um abraço para todos Quanto estão nos acompanhando Eu tenho a plena convicção Que no dia em que nós Não louvamos a Deus aqui na terra Nós estaremos reunidos ali para louvar o Senhor Lá na mansão celestial Agora nós iremos ouvir mais uma vez A nossa querida jovem raísta que vai estar louvando a Deus E você aí ó, bate palma, bate palma para Jesus Com a morte na cruz Jesus te adorei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te adorei Pelo privilégio de aqui estar Podes voltar em minha voz e te louvar Ou sentir a tua presença Pela certeza da tua existência Te adorei Adorarei Por teu santo Espírito que habita em mim Por teu grande amor que não tem fim Te adorei Foi me inspirar na letra da canção Foi cantar a varia e senti tua noção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me inspirar na letra da canção Ninguém vai me inspirar Te adorarei Sai meu bem Te adorarei Te adorarei Ainda que te dar em mim Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Eu cantar a varia e senti tua noção Te adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Te adorarei Senhor mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar então adorarei Sou adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei Ninguém vai me falar Te adorarei Sai meu bem Te adorarei Ainda que te dar em mim Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Ninguém vai me falar Te adorarei Sai meu bem Te adorarei Ainda que te dar em mim Minha vida Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegarmos aí no céu Te adorarei Já para a gente ter aqui Dez minutos de meditação Para a gente voltar então para a nossa casa Tem uns irmãos aqui Que queriam louvar a Deus Mas nós temos outros Quero agradecer aqui A nossa dona Sebastiana Que veio aí hoje Irmão Luiz Fernando Seu paizinho Diaco Orlando A Diaco Lisa Mãe do nosso irmão Luiz Fernando Missionária Ruth A sua filha, a Isa, o Ablon Estão aqui junto com a minha família Para fazer esse conto Vamos então agora Ler a palavra de Deus No livro de Salmo de número 23 Versículo O último versículo O versículo de número 6 Salmo de número 23 Versículo de número 6 Diz assim, olha Certamente A bondade E a misericórdia Me seguirão Todos os dias De minha vida E na casa do Senhor Morarei Por poucos dias Isto Dá glória a Deus Querido irmão Você que está aí na sua casa agora Participando deste culto Eu sei que Eu sei que Está Sentindo aí a presença De Deus Igual nós estamos aí Engraçado que Davi Ele Sendo aquele Homem guerreiro E neste mesmo Número 23 Depois de ele ter dito Que o Senhor É meu pastoro Nada me faltará Ele deixou também Uma palavra Muito forte Ele disse assim Olha Ainda que eu passe Pelo vale da sombra da morte Mesmo assim Eu não teria Medo O vale da sombra da morte Diz para os historiadores Que lá em Israel Existia um vale Esse vale Era colocado ali Leprosos Pessoas desenganadas Pessoas que não tinha mais Como conviver No meio da sociedade Então pegava aquele Desenganado E levava para aquele vale Aquele vale Era cercado de montanhas Era cercado De montanhas E quando chegava Por volta do crepúsculo Da tarde Que era ali Por volta das três horas Da tarde Aquele vale Era Tomado Por uma sombra E nós sabemos Que As pessoas Quando estão doentes Quando nós estamos Febril Quando uma criança Está com febre O maior ataque Da febre É a noite A febre Também As infecções As enfermidades Geralmente Ataca mais A noite Agora eu fico imaginando Este Davi Este Davi Ele Ele diz o seguinte Olha O vale da sombra Da morte É o vale Quando chegava Por volta das três horas Da tarde O leproso Começava a sentir A febre alterando As tores Tocando mais profundo No corpo Era grito De todo lado Era gemido De todo lado Ninguém queria ir Para este vale Quando falava Olha Você vai para o vale Da sombra da morte Ele dizia Não Pelo amor de Deus Eu vou para qualquer outro lugar Menos para o vale Porque este vale Era um lugar De sofrimento O vale da sombra da morte Era um lugar De dores Da saudade Este vale da sombra da morte Era um lugar Era um lugar Onde O sacerdote Não podia entrar Para ver o leproso O pai chorava Com saudade Dos filhos E não podia voltar Para o convívio social Agora Davi Ele diz assim Olha Uma coisa Eu tenho certeza Isso aqui é forte Ainda que eu passasse Olha a inteligência Desse camarada Ele diz Ainda que eu passasse Pelo vale da sombra da morte Eu não vou ter medo Eu não teria medo algum Por quê? Porque o Senhor Está comigo O Senhor está comigo Nós estamos passando Por este vale Nós estamos passando Por este vale E Ele está dizendo aqui Olha Ainda que eu passasse Pelo vale da sombra da morte Eu não deveria mal algum Porque o Senhor Está comigo Seria o suficiente Para mim Sair daqui Regozijando Desta mensagem Mas o que me chama a atenção É no último versículo Deste mesmo número de sal Ele pediu algo Ele Depois de ele ter visto Todas essas maravilhas Depois de ele ter declarado O Senhor meu pastor Nada vai me faltar O Senhor é aquele Que prepara uma mesa Perante mim Na presença dos meus inimigos O Senhor vai ungir A minha cabeça com óleo Para que todos vejam Que eu sou escolhido E ungido do Senhor O Senhor vai fazer Com que os meus inimigos Vejam o meu cálice Transborradando Tudo isso Aqui é bacana demais Mas o que mais Me fez apaixonar Por este sal É quando ele diz Aqui ó Uma coisa Ele pediu ao Senhor No último versículo Ele pediu E ele disse assim Uma coisa eu quero Uma coisa eu vou pedir ao Senhor Uma coisa eu vou pedir ao Senhor Porque a tua bondade A tua misericórdia Vai seguir a minha vida Todos os dias da minha vida Quando ele disse assim Que a bondade A misericórdia do Senhor Me seguirão Todos os dias da minha vida É no dia mau É no dia bom É no dia da doença A misericórdia de Deus Vai estar lá Ora É um jovem Que está gravando Aqui É o Diacno Marro Ele passou por uma cirurgia Eu tive a oportunidade De ir lá no hospital A própria médica Que estava para fazer a cirurgia Disse assim para mim Disse Olha pastor Ele pode entrar E pode não sair com vida Hoje ele está aqui filmando É lógico Acompanhado por todo requisito Já entrou ali Já acompanhando Tudo quanto O sistema de saúde Tem pedido Está aqui Sobreviveu E Davi Entendeu muito bem A bondade A misericórdia do Senhor Me seguirão Todos os dias da minha vida É no dia da alegria No dia da tristeza No dia da dor No dia da saúde No dia do mantimento Cheio Colocar um infarto Na mesa É no dia que não tem nada É no dia da angústia É no dia da alegria Todos os dias Aí ele falou Uma coisa E eu quero que o Senhor Me dê a oportunidade Para que eu possa morar Na tua casa Todos os dias da minha vida Meu Deus do céu Isso aqui é tremendo Isso aqui é demais Porque o Senhor Ele ouviu Davi dizendo Primeiro Davi disse Se eu passasse pelo vale Da soma da morte Eu não terei medo Mas isso pouco importa Uma coisa eu quero Que o Senhor Que o Senhor me dê a oportunidade Para morar na tua casa Todos os dias da minha vida É a alegria do crente É a alegria do povo de Deus E tem uma coisa No dia No dia em que essa oportunidade For tirada de nós Nós estaremos entrando Na mansão celestial Aonde nós estaremos Com o Senhor Para todo o sempre Que Deus te abençoe Que esse culto possa Alcançar a tua vida Que esse culto possa Tocar no teu coração Não se esqueça Se tu está passando Pelo vale da soma da morte Tu está passando Não tenha medo Porque a misericórdia do Senhor Está contigo Nos dias bons E nos dias maus E a misericórdia de Deus Está aí na tua vida É isso aí Levante a mão para o céu Eu vou ver essa igreja Vai dar um grito aqui comigo Diga assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu tomo posse Eu tomo posse Da minha bênção Da minha bênção Senhor Jesus Senhor Jesus Uma coisa Uma coisa Eu peço ao Senhor Eu peço ao Senhor Me dê a oportunidade Me dê a oportunidade Para que eu possa morar Para que eu possa morar Na tua casa Na tua casa Todos os dias Todos os dias Glória a Deus Glória a Deus Ai brecha Recebe a tua bênção E que Deus te abençoe Aleluia Que o Senhor Deus Se dê muitas vitórias Que o bom Jesus De Nazaré Possa lhe dar A chave da bênção Para você no dia de hoje Nós estaremos encerrando Esse culto Com louvor E ai o culto Vai estar terminado Eu quero lembrar O povo de Deus Que sexta-feira que vem Nós teremos um culto aqui Tá? Atendimento pastoral E domingo Santa ceia Domingo Nossa ceia Vai ser Lá fora Nós estaremos Dando a ceia Para todos os membros Você vai chegar Vai pegar a ceia Se até lá tiver Ainda nesse mesmo O cronograma Das autoridades Vai ser domingo E a nossa santa ceia No decorrer da semana Você vai ficar por dentro É Das nossas Organizações Da santa ceia Domingo Todos os membros Atenção Embresia Todos os membros Domingo Vai dar uma passada Aqui na sede Pode ser A ceia A ceia Oficial A ceia Que o Senhor Deus Quer que nós Participamos A páscoa Para nós Comemorarmos A nossa Libertação É Domingo A santa ceia Obrigado Shalom Adonai Louve ao Senhor Jó Como pode ainda A santa ceia Se não tem O Senhor Se não tem o tio O Senhor A santa ceia A santa ceia A santa ceia A santa ceia Eu adoro pelo que é Eu sou dele, tudo é dele Só você não tem motivos Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente agora Eu vou adorar Deus te deu, Deus tomou E te nos presta O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou E te nos presta O nome do Senhor A Ele é glória A Ele é honra E o louvor A Ele é glória 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 E a Ele é glória A Ele é glória A Ele é glória A ele é um honra e um honra